Não disse aquilo que se refere que disse, não disse em momento nenhum que é necessário recrutar profissionais mais resilientes. Também é bom que todos nós, como sociedade, e isto envolve várias áreas, pensemos nas expectativas e na seleção destes profissionais, porque porventura outros aspectos, como a resiliência, são aspectos tão importantes como a sua competência técnica. Estas são profissões, de facto, que exigem uma grande capacidade de resistência, de enfrentar a pressão e o desgaste e temos que ir a seguir nisso. Tantas vezes nos nossos meios de comunicação social, nas nossas casas e junto do nosso grande público, através de estudos, projetos, parcerias, colaborações, investigação e metodologias diversas que têm contribuído em muito para a resposta a esta pandemia no nosso país. Tantas vezes nos nossos meios de comunicação social, nas nossas casas e junto do nosso grande público, através de estudos, projetos, parcerias, colaborações, investigação e metodologias diversas que têm contribuído em muito para a resposta a esta pandemia no nosso país. Estão a esconder uma coisa que é o colapso do Serviço Nacional de Saúde. Pós-pandemia, os profissionais foram abaixo, deixaram-se. O sistema, pura e simplesmente, colapsou com o facto de regressarem as pessoas que estavam com outras doenças e com outros problemas. Eu assisti a um caso de uma senhora, que é praticamente da minha família, uma senhora de idade, que teve uma infecção gravíssima, enfiaram-na no hospital de Vila Franca de Xira, que é o hospital da zona dela, numa garagem com doentes de Covid, ficou perdida quatro dias numa garagem. Os netos tiveram que atirar de lá porque senão ela morria lá, colocaram num hospital particular ela sem seguro, está pagado 250 euros por dia e mil euros por cada vez que faz umas análises e 500 euros por uma transfusão de sangue. Mas a solução era ficar na garagem e desaparecer e morrer ou os netos e ela pagarem a sua própria vida num hospital particular, as suas pensas, no pouco dinheiro que a senhora tem. Portanto, quando se vem aqui dizer e continua a ouvir a ministra a receber o Globo de Ouro e está tudo feliz com o Serviço Nacional de Saúde, não está. São preocupantes as contas feitas pelo Movimento Mais Saúde. revelam que mais de 4.400 cancros ficaram por diagnosticar durante a pandemia. Outro indicador mostra que não foram feitas 14 milhões de consultas presenciais nos centros de saúde e não foram realizados mais de 1,5 milhão de episódios de urgência devidamente triados nos hospitais. A ministra da Saúde conhece estes números, considera que o impacto da pandemia era inevitável, mas que o Serviço Nacional de Saúde está já a recuperar a atividade assistencial. O importante não é tanto olhar para o que ficou por fazer, que é muito importante, mas é sobretudo olhar para aquilo que falta fazer. Os utentes que estão aqui estão bastante indignados e revoltados com estas longas filas de espera. Neste momento já é possível ver o fim da fila, as pessoas já estão aqui há algum tempo, mas vamos tentar falar aqui com um senhor que está cá desde bastante cedo. Olá muito. O senhor para dizer... É indignante para qualquer cidadão, para qualquer homem ou para qualquer mulher. Porque uma baixa que fica aqui numa segunda-feira e é só passada na sexta-feira e não ser se não vão passar. Isto vai causar graves problemas, tanto para a empresa onde eu trabalho, como até aqui para o próprio centro de saúde. O senhor já tinha tentado vir cá buscar a baixa? Ontem, mas há uma desculpa que o senhor doutor tinha ido para a vacinação. Hoje não há desculpa porque ele está cá. Eu vou saber quem é que me passa a baixa, onde é que está a minha baixa, onde é que estão os meus documentos. E se não lhe passarem a baixa hoje, que problemas é que lhe pode causar? Não, hoje está dentro do dia. É absolutamente alarmista, é absolutamente alarmista e irresponsável. É verdade. Porque eles foram enganados. É absolutamente alarmista, é absolutamente... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL